Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro reaction, mas antes de começar, a primeira inscrição é o meu canal de raps mesmo. Eu tenho um canal de rap de Mocidane, me lancei, rap recentemente, rap do Gauter para Nádia. Quer saber como ficou o rap do Gauter para Nádia de Nanatsu no Taizai? Primeira inscrição, vai lá, confere, se inscreve no canal e ajuda a nós a bater a meta de 2k. Achamos uma essa meta, então ajuda a nós conferir no som da Nádia, tá bom? Vamos aqui para o canal do MHarutinho novamente, tipo Sasukezinho, tipo Sasukezinho, é muito difícil, tipo Sasukezinho, tá ligado? Sasukezinho, acho que é Sasukezinho que fala, né? Sasukezinho é foda, tipo Sasukezinho aqui, resposta de Narutinho, olha, resposta para tipo Narutinho, hein? Passa, passão do Kudome, especial de 3k, especial de 3k, o cara tá quase batendo 4, tá ligado? E é especial de 3k, não entendi. Mas vamos aqui, sem mais delongas, a resposta dele, já. Ah, vai ter aquela parada, né? Eu sou o Narutinho, te dou um palo no vale do fim, a sua coração olha pra mim, Sasuke é uma ruim. Eu quero ver o que ele vai responder. Tipo o Narutinho? Que música é essa, Naruto? Como assim? Eu não tô acreditando no que eu ouvi, não, hein? É esse cara que tá dublando, né, eu acho. A Sakura nunca gostou de você. E o seu sensei só era o Ero Senin, porque o Kakashi preferia a mim. Ah, que palhaçada é essa, hein? Você não me venceu no vale do fim. E realmente, né, os argumentos do Sasuke aqui tem, faz todo sentido, viu? Na moral, faz todo sentido, todo sentido o que o Sasuke tá dizendo aqui. E realmente, parecia que o Kakashi preferia mais o Sasuke. Até porque esse note dura a ele, né, pô? Convenhamos. Mas vamos ver aqui. E realmente a Sakura não gostava do Narutinho, né? Ele também tem razão nessa parada de dizer que a Sakura não gostava dele. E sim, do Sasuke. E realmente, ele não derrotou o Naruto, não derrotou o Sasuke no vale do fim. Quem sabe o vencendo foi o Sasuke. Então, três argumentos que, bem válido. Então, né, aqui já poderia acabar o vídeo. Mas vamos aqui. Tipo o Narutinho? Naruto! E a versão agora? Vem com o Sasuke, né? O de Hanobi, né? No vale do fim, o Naruto apanou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Closil mostra ai Referência, referência né papai Meu Suzana Chave Disumisso, Kaze Kage Eu danço, sente o bague Nem que a cara empague Sai daqui Kogage Eu vou bater nesse cara Que quer ser Hokage Ser Hokage das sombras que eu colher Mesmo sem o braço, já tô cansado De afirmar que eu que dou um pau em você Vem com Sasukezinha Uchihanou minha No vale do frio O Naruto apanhou pra mim Sim A estética Agora tá tendo sempre né Essa parada É Embaçada assim né No final do vídeo Meu rap aqui Também ó Se quiser conferir é só ir lá Cara muito top Que resposta é do tipo O Naruto aqui Tipo o Sasukezinho Meio... cara Aquela parada que o Sasuke falou ali O Sasuke Sasukezinho né O Sasukezinho falou de não ter derrotado o Naruto lá Depois do Time Skip lá Porque o protagonista Não poderia levar a banda E cara É outro argumento que Realmente é verdade Que o Sasuke só não matou o Naruto naquela parte Porque o Ani precisava continuar Porque o Sasuke tava absurdamente Absurdo de poderoso Ele tava muito mais forte que o Naruto Ele só chegou no ouvido do Naruto e disse Naruto Tu mudou de número foi Não Brincadeira Ele só não matou o Naruto ali Porque ele não quis pai Porque também o roteiro precisava continuar né Porque o Sasuke ali só ia Mandar peixeira nele Ia matar o Naruto Ia matar o Yamato Ia matar o Sakuro Ia matar O Sai lá cara E ele não ia sair de lá pô Tava muito forte E parabenizar o Kudomi aqui Que fez a participação da dublagem do cara A voz é muito inítida né Não sei se Ele faz fã dublagem Ou se ele é algum Cara que deu dublagem né Mas o timbre de voz dele Também não sei se é ele Que faz a voz do Sasuke realmente né Convenhamos Mas o timbre de voz tá muito legal Ficou muito top essa participação Da dublagem De ele falando Cara ficou muito legal Ficou bem diferenciado Esse som aqui do Do tipo Sasukezinho Tá ligado Então vamos esperar aí Ver se vai ter outra resposta Do tipo narutinho aí Pro Sasuke agora né Né porque O que o Sasuke jogou de verdade Na cara do tipo narutinho aqui Cara Tudo verdades hein Sei não Não sei Mas eu achei Muito top E aí não esquece Primeira inscrição Rap do Galter Que eu fiz Para a Nádia vai lá Confere Ajuda nós A bater a meta de dois caixões Um nessa meta Então só vai lá e confere Tá bom Valeu Até o próximo E é difícil Tchau